Deixa eu ir lá para Campo Grande mais uma vez, agora sim, começando com a minha querida Lorraine. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia! Oi, Rúdi, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, hoje nós trazemos informações a respeito das mortes que vêm ocorrendo em Ponta Porã, na fronteira do Brasil entre o Paraguai. A Polícia e o Ministério Público do Paraguai realizaram uma fiscalização na madrugada desta quinta-feira na penitenciária regional de Pedro Juan Cabaleiro, em busca do narcotraficante Faustino Cabanhas, de 44 anos. Ele é suspeito de ser o mandante da chacina que matou quatro pessoas no último sábado. Entre as vítimas está Aile Acevedo, filha do governador Diamambay, Ronaldo Acevedo. Também foram assassinados um traficante e dois estudantes brasileiros. De acordo com o jornal Paraguai, o ABC Color, o suposto mandante está preso desde maio deste ano e vive em uma cela de luxo, onde recebia privilégios. No local, Faustino Cabanhas contava com televisão, móveis, mesa de sinuca e telefone celular. A vida de luxo foi encontrada quando policiais buscavam por provas que possam comprovar o vínculo do narcotraficante com as mortes em Pedro Juan Cabaleiro. Antes de ser preso em maio, Faustino Cabanhas era considerado um dos traficantes mais procurados pela Secretaria Antidrogas do Paraguai. Seis brasileiros foram expulsos do Paraguai, presos e indiciados pelo Ministério Público Brasileiro pela participação nas mortes. As polícias brasileiras e paraguaias também investigam se outras mortes ocorridas de lá para cá, desde sexta-feira, na verdade, da semana passada, se essas mortes têm ligação com a chacina que aconteceu no sábado. Dois policiais paraguaios e dois vereadores, um deles brasileiro, também foram mortos. Os atentados ocorreram em Pedro Juan Cabaleiro, que fica no departamento de Amambai, no Paraguai, e em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Por conta dos crimes, o Ministério do Interior do Paraguai anunciou a Operação Soberania, que vai aí concentrar forças de segurança pública na fronteira com o Brasil. O país vizinho também anunciou um acordo de cooperação com a Polícia Federal Brasileira para instalar um comando entre Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã para enfrentar a criminalidade na região, viu? Beleza, minha querida Lorraine. Situação ainda muito tensa ali na região e, na verdade, desde o início já se desconfiava que a ordem para essa execução tinha partido de dentro de um dos presídios. Logicamente que a polícia estava esperando para ter todas as provas para poder divulgar essa informação, né? Muito obrigado, viu? Bom trabalho por aí. Valeu, forte abraço.